Fala rapaziada, mais uma gameplay aqui no canal, o Lucão está na área, vamos que vamos, estamos aqui no Gangsta Vegas, dando um rolezão aqui maroto com os brother de motoca, só zoação, vamos voltar mano, já? Então vamos voltar né, só um rolezão por aqui, me encontrei com eles aqui, estava jogando, encontrei com os caras, ah moleque, cadê ele, cadê ele, e aí, vamos montar um rachinha mano, cadê ele, e aí, vamos montar um rachinha por aqui, ah, você não se garante, nessa escuridão, rolei noturno, já escurece, rolezão noturno com os brother, a moto dele é chave mano, A moto dele é chave, deixa eu ver se consigo falar com ele aqui, rapidão, saca minha moto aí como é que é, minha moto também é chave, mas a dele é melhor ainda, dá licença, dá licença, dá licença moleque, dá licença, roubei a moto do cara, é meu amigo mãe, tá ligado né, o que vale aqui a intenção moleque, a moto não está, ah, caralho, nossa mano, que acidente feio, velho, caralho, Olha o dinheiro que eu gostei agora, você está ferido, foi levado para o hospital, conta do hospital, 6.750, nossa mano, teve que fazer uma pá de coisa comigo hein, teve que fazer uma pá de coisa, estava me divertindo lá mano, jogando de moto e tudo, caralho, quando eu tinha que pegar a moto do brother lá, velho, pedia ele, por favor, para me dar, é não moleque, só zoando, É, não estava jogando multiplayer, para deixar bem claro, muita gente deve perguntar aí, ah, como é que tu veio jogar multiplayer, não era multiplayer, eu estava jogando de boa, e apareceu aquelas motocas chave, ali no caminho, mano, que hospital caro, velho, está até agora pensando aqui, 6 pau, num hospital, caralho, mas o que importa é que eu estou vivo né mano, está licença aí, vamos roubar essa caminhonete zona aqui, Saca aí mano, rolai de caminhonete agora, esperando clarear o dia, está tudo escuro ainda, uhul, Oi, esperando clarear, tudo escuro, vamos ver se dá para, outra porra mano, esse bagulho aqui é chave, olha o motoco aí ó, desculpa aí brother, sem querer, sem querer, sem querer caralho, Vamos descer aqui, vamos ver se dá para cumprir alguma missão, deixa eu ver aqui, olha o telhado, alguma coisa, vamos tentar cumprir essa missão agora, É missão mano, nem estou sabendo velho, que bosta é essa, é só para olhar a cidade, se fosse, se soubesse que era só para isso, daria para dar uns tiros aqui de cima, nível rua, não, não era missão, não era missão, vamos pular aqui, pula caralho, vamos pular, pegar essa motoca aqui de volta, que é a nossa moto né velho, Que a gente iniciou o jogo, saca aí, motocazão na chave, ai batei em mim velho, caralho, saca aí de ladinho, motoca do caramba família, cê é louco, até queimou fora da moto velho, vamos sair daqui, Ainda ali voltando, que tem uma paradinha ali, que eu quero ver se consigo chegar lá, olha esses carros na frente, ai caralho, cê é louco mano, essa moto aqui nem freio tem direito, dá para subir aqui, já deu moleque, já deu, Todo mundo sai da frente, não tá passando, tem uma paradinha aqui ó, deixa eu ver, oi, licença, licença, olha o pneuzão do caramba, cê é louco, a missão é aqui ó, dono das drogas, deixa eu ver, Um dos capangas de Vera, quer seus serviços para assegurar algo importante para seus negócios, vamos ver né mano, dono das drogas, vamos ver qual é essa missão, o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer, vamos que vamos, Quero saber de papo furado não, de papo furado já estou cheio já, encontre-me, encontrar alguma coisa que eu não estou sabendo, vamos lá, vamos tentar encontrar essa parada aí que eles mandaram né, Já encontrei, foi rápido, deixa eu ver, onde estão queridinha, fui lá, encontrei, uma bombom, tá cego cuzão, é, mano, mais rápido garoto, venha antes que me irrite, vamos lá, vamos lá, vamos correr atrás dele, a missão é essa, siga o E-Man, dá-lhe E-Man, Tomou o que fazer tão rápido, cadê ele, cadê ele, filha aí, vamos indo, esse dragão estava esperando alguém com menos de acne, olha, dizendo que o cara é, é muito novo mano, o cara é muito moleque, vem cá pivete, vinte na forma, ô droga, a minha mão vai fazer meus culachos, Fudeu, velho, tem que correr atrás dele agora, ele não ensina a escola homem grande, musculosos, não é, siga-me, vamos seguir ele né mano, tá mandando, Vamos pegar esse cara, quando eu vou pegar esse vagabundo, velho, eu vou meter o pau nele, você vai ver, só pegar ele, olha a frente, olha a frente assim, Bom filho, corra, corra, tá cansado já, se eu pegar esse pivete ele vai ver, e aí, olha a frente, pô, vamos lá seguir o cara, já cansei mano, já cansei, vamos, 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 vamos parar não, Ah, fazer um, um spark, dobra caramba, dobra, ah, o boneco dobrou aqui, velho, tá bugado, agora sim, velho, tinha ido por lado, velho, que onda é essa, cuzão, agora que liberou a parada, posso subir onde, subir aqui? Ah, não é não, hein, não era não, a parada agora ficou sinistra, vamos, velho, vai correr atrás desse moleque, o moleque é mais novo que eu, dobra aqui, vamos por aqui de novo, deixa eu ver se é por aqui, é, é por aqui mesmo, isso moleque, vai subindo, vai subindo, Agora sobe aqui, provavelmente Tem que clicar e segurar, se ele não clicar e segurar ele não sobe não, cadê o moleque, tá onde? Ah, o moleque tá aqui ainda, muito fácil, muito fácil, o moleque tá aqui ainda, velho, cê é louco, pra que lado? Pra cá, subiu? Subiu, 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 sai debaixo da escada, o moleque tá lá em cima já, tô ficando doido já com essa câmera Cadê, cadê o moleque? Sim, vamos descer, vem quando pegar esse moleque, eu tô cansado já, mas deixa eu pegar ele, ele aqui, ó Bora moleque, bora mano, pra subir isso aqui, caralho Tá com fome? Sobe aí, sobe aí Temos 30 segundos Cadê, cadê? Nós vamos alcançar, moleque, não corre não, não corre não Ó o carro monstro ali Cansou, foi? Filho da puta, ele cansa e corre Não tem estresse não, vamos atrás dele Só vou descansar quando eu chegar nele De frente, usão Tá porra ele ali, é? Cadê ele? Ah, ele aqui, é? E aí, moleque, suavidade? Tranquilão? Suavão avontos? Toma aí, ó E agora? Pra fazer o quê? Cansou, foi? Spank, já spank ele já Pudeu ver um garoto apanhar assim Foda-se, pra mim a missão tá cumprida, moleque Vamos continuar aqui Pra mim essa missão foi cumprida, mano Que missãozinha chata do caramba Teve que correr atrás de moleque, velho Moleque corria que só a porra Dinheiro Seu problema será comum, velho Será que eu morro? Não, não Três anos de grana Tá conversando com o cara aqui Não sei nem o que que ele tá conversando Vamos pegar algum veículo Pra gente se locomover Andar a pé é tenso Andar a pé é tenso, moleque Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer Ah, carrinho, pera aí, pera aí Esse carro aqui, será que é bom? Não é, essas coisas não Mas tem um tetozinho só lá e tal Vamos pegar esse mesmo Dá licença, tia Vai de dentro Pegando um ronco do bichinho É poderoso, viu? Dá pra fazer um esburnozinho Ah, pô, matei uma tiazinha ali, ó Ainda ganhei pistola e pente O cara quer ir fazer burnó comigo aqui, ó Cadê ele? Matei o cara Ah, moleque, sei louco Matei o cara, tá vivo ainda Deixa ele lá, senão ele vai vir atrás da gente Ah, mano Aqui é brunó, caralho Vamos ver o que vamos fazer aqui Tem nenhuma motoca por aqui Eu gosto de moto, mano Gosto de moto Olha, o jogo é realista pra caralho, velho Que carro é esse aqui, mano? Buzina não, mano Buzina não Nós vamos andar agora de Camaro Dá licença aí Camaro o que, mano? Isso aqui é Lamborghini Ainda mata o cara Olha o azulado do carro Porra Mano, esse carro é violento demais, velho Você é louco Vai Você é louco Esse carro é violento pra caralho, velho Uhul Tá forte, você é louco Ah, mano Aqui é adrenalina pura Minha meta depois vai ser subir aquela parada ali Fica lá em cima, moleque É isso aí Mais uma gameplay chegando ao fim Com esse carrão muito louco aqui, ó Fúria sobre rodas Ganhei Cinco mil pau Ah, moleque Mais cinco mil É isso aí Ficamos por aqui Mais uma gameplay chegando ao fim Com o Gangsta Vegas Quem quiser baixar Tá de graça na Play Store, beleza? Deixa aquele like Não se inscreve no canal que não for inscrito Opa Ah, mano Fui falar com o cara O cara vazou É isso aí Ficamos por aqui É nóis Tamo junto Lucão Estão na área Falou, valeu Fui Fui